Há três anos, o seu Dário e a esposa Maria Roseli começaram a praticar o ciclismo. Durante a pandemia, a bicicleta se tornou uma companheira inseparável para o casal, fortalecendo ainda mais o vínculo entre eles. Ah, isso é tudo de bom, né? Um incentiva o outro, um faz companhia para o outro e a gente segue junto. Você sempre gostou de bicicleta e tal, mas sempre dava aquela voltinha mais curtinha no parque ou em volta de casa. E agora, assim que começou a pandemia, a gente começou a pedalar mais para o interior, sair com a turma. E é bacana, porque além do exercício físico, que é bom para a saúde, você faz muita amizade, você se distrai, é muito bom. Assim como o casal, dezenas de pessoas foram motivadas pela mesma paixão pelo pedal a participar de um evento organizado em celebração ao Dia Nacional do Ciclista. O grupo completou um percurso total de 30 quilômetros. Partindo do Parque Alvorecer, às duas horas da tarde de sábado, eles seguiram em direção à comunidade Bela Vista e, em seguida, rumo à Independência. O trajeto foi pensado para todos os tipos de ciclistas. Então, a gente tem dois trajetos, um mais curto para os iniciantes e um de 30 quilômetros para quem já tem um certo preparo. Ele passa pelas estradas rurais, pela comunidade Bela Vista e Independência, que são lugares que a gente normalmente já pedala e, assim, um nível intermediário. O Dia Nacional do Ciclista é celebrado no dia 19 de agosto, em memória de Pedro Davis. Ele foi um ciclista famoso e também um defensor da bicicleta como um meio de transporte. Essa é uma data que visa a conscientização de um trânsito mais seguro e também sustentável. Incentivar o uso da bicicleta não apenas promove uma mobilidade mais sustentável, mas também democratiza a ocupação do espaço urbano, permitindo que pessoas de diferentes meios de transporte e classes sociais compartilhem igualmente as vias. É um impacto muito grande, né? Que onde tem uma bike é menos um carro nas vias, né? Desde o trânsito também como consumo de combustível e emissão de gases, né? Então, a gente vê que o ciclismo nas cidades grandes e metrópoles, né? Está cada vez sendo mais utilizado como meio de transporte também. E isso desafoga o trânsito. A gente vê os problemas aqui em Pato Branco para estacionar o nosso trânsito muito truncado e com certeza a bicicleta traz maior fluidez. Mas além dos benefícios ao meio ambiente, andar de bicicleta também traz vantagens para aqueles que praticam o esporte. O ciclismo, né? Ele tem vários benefícios, né? Tem pessoas que pedalam como meio de transporte para trabalhar, estudar. Tem outros que é lazer, né? E o próprio esportista em si, que daí é um atleta, né? Mas os benefícios são inúmeros. Principalmente para a saúde, né? Onde a gente tem um bem-estar, né? Com a prática do ciclismo. E também de conhecer novos lugares, fazer amizades também nesse meio.